Fala galera, eu sou o Fábio Montilho e este é o canal Lua Serena Variedades E com vocês mais uma Pérola do Cinema Mundial Hoje é um filme de terror, gente, muito bom, gostei muito Terror suspense, enfim, não sei se vocês já viram assistir a esse filme, gente, chamado Jogos Assassinos A capa, gente Beiling Dustin Nguyen, Warren Cole Olha só, gente Bonita a capa, hein Contra a capa Interessante, olha só, gente Sinopse do filme bem rapidinho, gente Sem lembrar como foram parar em um castelo subterrâneo Cinco estranhos acordam, sem comida, sem água e nem alimentos Eles não encontram a saída do castelo Embora não se conheçam, eles terão que se unir para saírem lesos desta aventura sinistra Legenda, gente, português, áudio, inglês e português Tem exatamente 80 minutos Gente, na boa, muito bom Gostei demais desse filme Me prendeu desde o começo ao fim Cara, tem umas cenas muito, muito iradas Quem gosta desse estilo de filme vai adorar Novamente, Jogos de Assassinos Por favor, gente, dá um like aí No meu canal Compartilha Se inscreve, gente, para mais umas pérolas dessas Ok, gente? Espero que tenham gostado Até a próxima Até a próxima